Você não é de aqui, do México? Brasília. Ele é tímido e humilde. Eu tô querendo uma companhia. Alguém pra falar a minha língua. Ela é misteriosa e agressiva. Tá com medo que eu vou falar com os caras da migra, é? Tá com medo que eu te entregue? Para com essa brincadeira, parco. Só tinham uma coisa em comum. A vontade de viver o sonho americano. Anota aí. Daqui a um ano eu vou estar mais famosa que a Madonna. Vim pra cá pra trabalhar, pra juntar uma grana. Pra voltar por cima, sabe? Cheio de dólares. A convivência forçada e o cotidiano infernal de dois imigrantes que vivem à margem da sociedade. O que é, parco? Tá me ameaçando, tá? Vai encarar? Dirigido por José Jofle, com Débora Falabella e Roberto Bontempo. Dois perdidos numa noite suja. Aqui, no Canal Curta.